boletim web rádio verdão, escrito e falado por mim, Hamilton Efizema, hoje dia 3 do 1 de 2024, é, começou o ano, sempre lembrando que esse programa é um oferecimento de Speed Pay mais que uma maquininha, uma automação nos seus recebíveis, Scorpion Info, dê um upgrade no seu computador, scorpioninfo.com.br, e loja.webradioverdão.com.br, lá é um mundo, é um shopping center, você quer descontos? Compra na Centauro, use o cupom web10, ou se não, na Puma e use o cupom BFF25. Vamos falar, amanhã o Palmeiras joga lá em Barueri, com essa molecada aí do Sub-17, é como é começar a Copa São Paulo para a Sociedade Esportiva Palmeiras, ontem já começou alguns jogos, o Botafogo passou apertado, ganhou de 1 a 0 contra o Tiradentes, né, mas o Atlético Paralense enfiou 9 lá no time, lá no Esparta, acho que chama, enfiou 9, foi um baile, bom, enfim, mas para você que quer assistir o jogo do Palmeiras lá em Barueri, é gratuito, de graça, de grátis, é, na faixa, você só tem que ir lá na porta do estádio e falar que era assistir o jogo, você vai entrar, não precisa ter resgate de ingresso nem nada. Palmeiras vai ter dois portões, que vão abrir dois portões para os torcedores do Palmeiras, o Palmeiras vai jogar a sua primeira fase lá em Barueri, e você vai entrar, ou, quer ver, você vai entrar pelo portão, pelo portão 2, pelo portão 2 e 3, pelos portões 2 e 3, que fica no setor B, localizado na rua João Vila Lobos Quero. Então, você chegou lá, quer entrar, é de graça, assiste, e olha, são bons os jogos, porque aí tem o futuro da sociedade esportiva Palmeiras. Tem um que já não é nem futuro, né, realidade. O Estevão vai estar lá jogando, tem o Luíde também, que é grande jogador, tem o Vitor Reis, enfim, tem essa molecada, só nos dá orgulho. Então, para você que vai assistir, não vai precisar ter resgate nenhum de ingresso. Você vai lá no portão 2 e 3, entra, assiste a Porfia e vai embora, puxa o carro sem gastar um centavo sequer. Lembrando que o jogo é amanhã às 17h30. Então, amanhã às 17h30, Palmeiras e Queimadense, da Paraíba. Esse boletim é mais para informar sobre isso. Claro, porque o ano passado teve alguns jogos que tem que fazer resgate de ingresso e tal. Esse não, esse aí só vai ter, acho que, resgate de ingresso quando chegar aos mata-matas, né? Mas, por enquanto, esse primeiro jogo aqui é tranquilo. É só ir lá na porta do estádio, o portão será aberto, a entrada franca, não é entrada franga, é entrada franca, de graça, você vai poder entrar à la vontade, né? Não muito à vontade, né? Vestido com o manto sagrado da sociedade esportiva Palmeiras. Gente, então vai lá, prestigiem, é aqui do lado, né? Eu falo para vocês, no Barueri, jogo à tarde, jogo até às 19h, é muito fácil de ir, mesmo quem vai em transporte público. Agora, jogo às 21h30, já complica um pouco quem depende de transporte público para vir embora, para voltar. Então, amanhã às 17h30, né? Dia quatro, Palmeiras e Queimadense, entrada franca, de graça, na faixa, é tão difícil ter coisa de graça, né? Quando tem coisa de graça, geralmente não presta, mas essa vez é muito bom, o jogo da molecada aí, do Papa Títulos Palmeiras aí, que não é do Sub-17, é do Super-17, desculpa eu falar, o Super-17 vai jogar amanhã e quem sabe começa uma caminhada para o tricampeonato. Primeiro tricampeonato da Copinha pode ser da sociedade esportiva Palmeiras. Está apenas começando a Copa São Paulo, mas vamos que vamos. Então, amanhã às 17h30, Palmeiras e Queimadense, de graça, pode ir à vontade, não precisa trocar ingresso em lugar algum do planeta, é só ir lá e assistir o jogo. Um grande abraço a todos, me acompanhe no TikTok e no Instagram, que é amilton.efizema, e inscreva-se no canal de cordas da Web Rádio Verdão, se inscreva no canal da Web Rádio Verdão e, se possível, seja membro. Nossa, olha, estou gaguejando pra caramba. Grande abraço a todos e até a próxima. Avante, palestra!